Oi, gurizada, eu tô aqui esperando pra carregar o carro, vou carregar uns tambores desse aí, 250 tambores, daí é batida, eu tô esperando ali os caras, começar a carregar. Ai, tô vendo que você é tarde, tô aqui em Suzano, tô aqui em Suzano e vou carregar tudo isso aí, olha, vai demorar um pouquinho. O Dey fizeram uma pergunta lá nos comentários, o que tinha dado com o carguinho branco, o carguinho branco tinha trancado o motor, tava com o motor meio ruim, meio baixando a hora, o Dey trancou. Aí ficou parado, arrumando e coisarada, meio março mandou dar um grauzão, fez tudo, o motor tudo novinho, mandou higienizar a garbina por dentro, ficou tudo zerinho, tudo zerinho. E aí ele tava com ideia de vender, ele tava aí com ideia de vender, ele tinha falado que tava com ideia de vender o carguinho branco, o fuscão azul claro e o fuscão azul escuro. Dizer ele que tava querendo vender, eu acho que ele não vende, eu acho que ele não vende, mas ele falou que tava querendo vender, vamos ver, né, o que que vai se passar. Daí tá lá em casa o carguinho parado lá, ele tava fazendo mais elétrico, que coisarada, daí tá lá, sem motorista. Ele vai vender, né, ele não vai precisar de motorista. Feito tudo certo. Bah, tô cagado a fome, meu almoço sêmio, cara. Só tomei café. E agora até sair daqui, olha, só por Deus, né. Vamos ver o que que vai dar. E aí o cara tá carregando aquela carreta ali também. Pra depois carregar aí, eu acho. Vamos esperar, né. Enquanto isso eu vou dormir um sânimo. Beleza, rapaziada. Aqui é um carro vazio aqui na Belarina pra carregar. Já descarreguemos lá a carga. Daí eu, o Hernandes e o Marcones tivemos que bater a carga lá, porque o chapa não tinha chegado. Ia até chapa chegar, ia demorar pra caralho. E nós batemos a carga nós mesmo, né. Pra 260 tamborzinho, né. Daí... Daí, batei uma carga e vim aqui pra Belarina aqui pra carregar. Vou carregar aqui... E quem vai subir vai ser o Hernandes. Porque eu amanhã vou pra casa. Final de semana é aniversário do pai, que é o Zalado. Daí eu vou lá pra ficar com o velho. Final de semana. Daí eu vou descer com o pai, sexta-feira. Amanhã, no caso. Ele vai carregar lá em São Paulo. Daí eu vou descer com ele. Daí eu vou ficar por casa. Eu ia sair de boa. Ia fazer três na semana, mas não vai dar. Vou pegar uma touca aqui. Vamos descerizar as gelezas aqui pra mim. Carregar. Bora, bora, bora. A geleza, moço. Minha carga tá pronta já, Rosquete. Ei. Tá tirando foto. Hã? Não, tá fazendo um videozinho? E aí, ó. Trouxe o... Chama. Trouxe pra ensinar. Hã? Aham. Ensinar ele que ele não sabe das coisas. Não. Eu trouxe ele pra comer fora. Não tem o que fazer, né? Daí ele que vai viajar. É, o Marcondes também tô... Hoje eu tô só mandando. Vamos, Marcondes, vamos ver. Qual é que é do bagulho. Vai. Aí, força. Força na peruca. Força. Força. Vai. Puxa aqui, puxa. Vamos, moço. Forra. Eu encostava esse nozinho aí. Hã? Tá bom, tá bom. Tá bom. Aí, agora aqui, ó. Bota por cima. Não, 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 não. Aqui, ó. Solta. Passa o nó de novo desse nó do dia. É, pode... Ó, volta. Aí, coloca por baixo aí, ó. Coloca esse nó aí pra trancar aí. Trancar o nó. Aí, agora tu dá uma vortinha aqui, ó. Uma vortinha aqui, ó. Uma vortinha aqui, ó. É. Aí, ó. Aí. Agora é só jogar pro outro lado. Né? O que que vocês acham, professor? Professor do Lira? Tô ensinando os caras a amarrar aqui, ó. É pra trabalhar. Esse amarrar aqui, né? Tá, é eu, mano. O pai falou pra me ensinar. Tô ensinando, mano. Filha do... Vamos ver se... Vamos ver se... Aí você não ensinou o cara, ele jogou a guarda errada. É. Vamos ver se... Ó, jogou a certa, viu? Ele tava arrumando. Certo é todo mundo. É? É. Vamos ver se vocês passam no teste, né? Quem faz o teste aí é eu. Eu que aprovo ou não aprovo? Tu tá na minha lista, louco. Tu que não te liga, não. Tu tá na minha lista negra. Depende do meu alvará pra te passar. Hã? Não. Não, amarrar tudo. Primeiro, depois faz isso. Aí, meter. Puxa lá. Nada de meter. Sem meteção. Eu vou lá ensinar o outro lá agora, né? A cenourinha. Vai. Aí no meio do desenho. É sempre no meio. Aí, ó. Sempre nas beiradas, tipo assim, ó. E no meio. Não tem segredo pra amarrar. Quer ver, ó? Quer ver? Solta aqui, ó. Quando tu for amarrar. Segura aqui. Me filma, irmão. Não, não bota a mão na frente da câmera. Aí. Quando tu for amarrar, aqui, ó. Bota. Pega aqui, ó. O teu dedo aqui que faz o negócio do carinho dele, ó. Pra não ficar aquele... Aquela sobra aí dele. Ah, tá. É. O pai é mestre. Tá pegando a manha? É. Hã? Não dá. É. É. vai 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 que tá certo já deu horário de almoço já agora é é doido vamos ver tudo não precisa ensinar né barbado né né velho de estrada né nunca né tô aprendendo ainda tá eterno aprendiz né olha quem tá de volta o cubo de gelo aqui na fumaça que que ele estava aqui para mexer no no radiador negócio aí e 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 aí amanhã vou embora com o cara graças a Deus a semana que vem tem que achar agora não vai voltar para casa voltar para tá com a Petitiba aí o momento que vai dar o dia que vai ser suceder isso aqui é eu tenho certeza que isso aqui é obra daí tinha adesivo ali de março mandou limpar e daí com certeza a gente vai agora ficou fora e nem não limpou tem certeza absoluta que é coisa dela e puxar esse vidro tá calor moço vídeo elétrica na minha época não era vídeo elétrico a mãe eu não vou ir por aqui a mãe eu vou ter que pegar um monte de quebra-mola e eu vou dar é para pegar bem direto né e você tá ficando maluco aí o fardinho tá zerinho e eu tô até sardar de dozozinho e aí já tá de volta mês que vem tá de volta oza se Deus quiser e você tá doido vai tomar café com a tomar da fome